Os alunos do curso de meio ambiente do campus de Cabo de Santo Agostinho observaram que o número de flores em uma árvore X segue o modelo matemático. Opa! Já vi um log aí. Então, logaritmo. Onde f de h é a quantidade de flores após h horas de observação. Após quanto tempo de observação esta árvore estará com apenas 10 flores? Tudo bem? Ele quer saber quanto tempo vai estar com 10 flores. Galera, o tempo, a questão já falou aqui para a gente que é o t. No caso é o h, no caso h. O tempo é o h. Então ele quer o h, logo ele deu as flores, que são 10. Porque f h é a quantidade de flores. Galera, como diz o Marcão, lembra de uma coisa. Função rima com substituição. Você vai ter que pegar e substituir aqui. Onde tem f de h, você vai botar 10. Aí vai ficar como? Brincadeira. Vamos lá? Vai ficar 10 igual 16 menos log de 3h mais 1 na base 2. Tá? É isso que eu vou ter que fazer. Show? Onde tem f, botar o 10. Tranquilo? Zero trauma aí? Então, simbora. Tá? Aí o que eu vou fazer aqui, mandra a mente? 16 está somando, vai para lá e diminuindo. Vai ficar menos 6. igual a menos log de 3h mais 1 na base 2, né? Por que menos 6? Menos 16 mais 10. Galera, como tem menos do lado de cá e do lado de lá, eu posso esquecer. Pode ser trocar o lado, né? Aí já fica log de 3h mais 1 na base 2. E o igual a 6. Tudo bem? Agora, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que usar a ideia de logaritmo. Como é que se resolve o logaritmo? Eleva e iguala, ó. Você eleva e iguala. Vai ficar como a brincadeira? 3h mais 1 igual a 2 elevado a 6. É isso. Show? Porque você eleva e iguala. Gente, aí a brincadeira fica 3h mais 1, 2 elevado a 6 dá 64, tá? 1 está somando, vai para lá, diminuindo. Então, a brincadeira fica 3h igual a 63. Daí, 3 está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo. 63 dividido por 3 vai dar 21. Então, isso vão ser 21h. Marco o vezinho da vitória.